Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bitcoin. Bitcoin está em alta. Quais os cartões que aceita Bitcoin? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pessoal, já fizemos um vídeo aqui referente ao Bitcoin no nosso canal, né? Até que eu fiz um slide para vocês, mostrei para vocês no nosso canal, né? E muitos vêm me perguntando, Leandro, qual cartão que aceita transferência para Bitcoin? Então, deixa eu explicar para vocês entenderem bem. O Bitcoin é uma moeda virtual. É um dinheiro digital que está em uma plataforma, em uma carteira que você criou, certo? Então, vocês devem ter visto nesta semana, vocês devem ter visto esta semana, milhares de jornais do Brasil e do mundo inteiro falando da valorização do Bitcoin, né? Então, o que acontece? Houve uma explosão e aí o pessoal começa a perguntar, Leandro, onde que eu posso transferir meu dinheiro para o cartão de crédito? No Brasil, é proibido, é proibido, a bandeira Visa e Master não permite você fazer esse tipo de transação, né? Então, não existe no Brasil nenhum cartão brasileiro, tá? Brasileiro, autorizado pela Visa e Master em transferir o dinheiro da carteira digital para um cartão de crédito, tá? Porém, existe cartões pré-pagos, né? Que vocês devem ter visto vários aí, que aceitam sim a transferência para Bitcoin, né? Como, por exemplo, o MiBank, né? Eu já fiz um vídeo falando desse cartão pré-pago, né? Mas, Leandro, você falou que ele é da Mastercard e não é aceito, né? Sim, ele aceita dentro da conta digital do MiBank, né? Já a bandeira Mastercard, que é controlada pelo acesso ao card, não tem essa permissão, tá? Então, o acesso ao card, que é o controlador da bandeira Mastercard pré-pago no Brasil, não tem autorização para trabalhar com Bitcoin ainda, tá? Então, eles não têm essa autonomia, tá? Então, vocês devem ter feito já várias operações aí que já me falaram, para o MiBank e Bitcoin, que demorou 3, 4, 5 dias. Por quê? Porque existe esse tempo, realmente, de flutuação para que saia da sua conta digital, de onde você tem a conta, para a conta do Brasil e da MiBank, tá? E aí me falaram, ah, Leandro, mas e o Opa Visa, aceita? Não. O Visa também não é autorizado. A Brasil Prepagos não trabalha com Bitcoin, tá? O Opa não é aceito, tá? E o Livre? A Livre é controladora da Visa prepago, também não aceita cartões Bitcoin, tá? E o Mastercard Superdigital, Leandro? Também não. O Superdigital é do Santander, o Santander não trabalha com Bitcoin. E o Weewee, Leandro? Também não. A Weewee é controlada pela Elo. A Elo, de Elo Pago, não tem permissão para trabalhar com Bitcoin, tá? E o Socialbank, Leandro, que chegou agora? Também não. São todos cartões prepagos de bandeira Visa ou Mastercard ou Elo, que não tem permissão de trabalhar com transferência de Bitcoin. Então, nenhum cartão prepago no Brasil existe essa possibilidade. Porém, o MiBank, o MiBank permite você fazer a transferência da sua conta digital para a sua conta digital MiBank, tá? Aí, maiores informações, vocês falam com eles pelo chat, tá? Que aí tem muitos já fazendo essa migração aí da sua conta digital, da sua carteira digital do Bitcoin para a sua conta MiBank digital, tá? Então, funciona dessa forma aí. Só quis passar o vídeo para que vocês, para esclarecer a vocês, entenderem que muitos me perguntam, Leandro, eu não encontrei a conta MiBank no Banco Central. E não vai encontrar. Porque esses cartões aqui, pessoal, são cartões prepagos, tá? Vocês sabem muito bem que o cartão prepago hoje no Brasil não tem um controle. Não se sabe exatamente quantos milhões de cartões prepagos temos ativos no país, né? Porque é um cartão que você vê que qualquer um pode criar, qualquer um pode abrir uma conta fintech, né? E gerar um cartão prepago no seu nome. Quantos valem-presentes que são cartões prepagos também tem o seu nome que é recarregado, né? Então, esses cartões aqui são todos cartões prepagos. E o OpaVis também não tem por enquanto, tá? O que vai acontecer agora futuramente? Sabe essas pulseiras prepagos que eu mostrei para vocês algumas delas aqui no canal? Então, algumas empresas de pulseiras prepagos estão tentando criar dentro da plataforma do celular, que é a conta digital deles, uma carteira digital de Bitcoin que também não terá permissão Brasil Visa e Master e irão buscar parceria fora do Brasil para trazer para cá, que é o que o MeBank fez, tá? Então, eu quero mostrar um vídeo rapidamente para vocês do Fantástico falando do Bitcoin, para alguns que não conheçam ainda. Temos um vídeo falando do Bitcoin, vou deixar o link aqui embaixo para que vocês também assistam esse vídeo, tá bom? Então, vamos ver rapidamente aqui um minuto e pouquinho do vídeo do Fantástico. Bitcoin? É dinheiro igual ao que todo mundo conhece? Não. É uma moeda virtual, ou seja, ela não existe fisicamente. Só circula na internet. É uma criação que vive na própria internet. Então, hoje está espalhado em todo lugar. Você pode converter ele em qualquer moeda do mundo. Funciona como se fosse um crédito. Nessa semana em que a gente está falando aqui no Fantástico, está custando 1.800 dólares, um Bitcoin. Ronaldo Lemos é advogado e professor especializado em tecnologia. Quem quer comprar um Bitcoin hoje é muito simples. A primeira coisa que você precisa fazer é criar uma carteira de Bitcoin, né? Você pode comprar, por exemplo, de várias casas de câmbio, que são espécies de sites onde vivem exatamente disso, de você fazer compra e venda dessa moeda. Mas você também pode usar os Bitcoins para fazer, por exemplo, as compras de supermercado. Hoje já tem várias empresas que mandam para você uma espécie de um cartão de crédito, inclusive com as bandeiras tradicionais dos cartões de crédito. Só que em vez de estar atrelado o saldo a uma conta bancária ou a um banco, está atrelado a uma carteira de Bitcoins que vive na própria internet. Então você pega aquele cartão, vai no supermercado, compra lá o que você precisa, e em vez de debitar do seu saldo bancário, debita diretamente da sua conta de Bitcoins na internet. Deu um vídeo de mais ou menos como funciona o Bitcoin? E sobre a transferência para o cartão pré-pago? Então esse foi o vídeo de hoje referente ao Bitcoin, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, quero mandar um abraço hoje, pessoal de Fortaleza, para todos vocês aí, meus amigos, um grande abraço. O pessoal de Porto Seguro, um grande abraço para todos vocês aí de Porto Seguro, e o pessoal de Natal também, ligadinho aqui no canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, e com Deus!